Música A poeira me mandou Dizem que já chegou Chegou para lutar Pira em palma e confrimou Vai ter pegrar de amor Tristeza acabará Se não tivesse o amor E se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse essa dor E se não tivesse sofrer E se não tivesse chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais Porque eu sofri por causa de amor Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu A poeira me mandou Dizem que já chegou Chegou para lutar Pira em palma e confrimou Vai ter pegrar de amor Tristeza acabará Tristeza acabará O homem que diz dor Não dá O que quem dá mesmo Não dá O homem que diz morro Não dá O que quando foi já não O homem que diz dor Não é O que quem é mesmo É Não sou O homem que diz dor Não dá O que ninguém Tá quando quer Doitador do homem Que cai Tocador de alçanha Traitor Doitador do homem Que vai Atrás de uma tiga De amor Vai 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti